Olha, olha onde eu falei que o parafuso, ele é um guia, né? É, se não aguentou a impermeabilização, o próprio parafuso que ele atravessou, ele é o que? USB, ele vai formar uma esponja atrás, ó, que vai sugar, tá? Aí a água, como é dupla rosca, a água vai andando nela e vai chegar. É poucas e poucas, a gente não percebe, mas olha o que ele vai estragando, tá? Eu vou tirar o parafuso aqui, ó, eu já desapertei um pouco a máquina. Olha para vocês verem, o parafuso, do meio para frente, ele não estragou, ele não oxidou. Mas a tarde, para trás, ele começou a oxidar, por quê? Por causa também do produto ali, né, da cimentícia, né, com a água em contato, né? Olha para você ver, mas mesmo assim ele está firme, ó, a ponta dele, né? Mas olha aí o que acontece com o USB, se pegar a água, tá? Tá bom? E vamos tirando aqui para nós ver o processo da frente. Tchau, tchau. Obrigado.